Música Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus, Pai, Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus, Pai Vos que tirais do pecado do fundo Vem de verdade de nós Vos que tirais do pecado do fundo A correia nossa suplicar Vos que saís à direita do Pai Vem de verdade de nós Vem de verdade de nós Só vosso Santo Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai, amém. Na glória de Deus, Pai, amém.